Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho 97, 98, 99 e 100, prontos ou não, aqui vou eu Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não, achei! Peguei, peguei, não Peguei, ganhei Galerinha, vocês estão aí, nossa, ô louco, eu tava vendo um vídeo muito engraçado de um ET que dança uma música muito louca É, e peraí, eu vou aproveitar que vocês estão aí e vou fazer um desafio Eu desafio vocês a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações E também comentar aí se você conhece esse ET aí que dança essa música muito louca e muito engraçada Então esse é o desafio, se você conhece deixa aí nos comentários e se você ficou sabendo Do DCT aí pelo meu vídeo, você também tem que deixar aí nos comentários Então esse é o desafio, mas se você quiser não precisa, só deixa o like e se inscreve, não precisa Comentar se você quiser, mas tudo bem, agora o que a gente vai fazer? Já sei Ai caramba, cadê meu celular? Aqui, peraí, eu acho que eu tenho vídeo no meu celular E eu vou mostrar o vídeo pro Pixelossauros Ai caramba, eu acho que ele vai achar muito engraçado Pixelossauros, Pixelossauros Pixelossauros Pixelossauros, eu tenho vídeo muito... Ai, não Ah não Pixelossauros Eu deixei meu celular cair aí Ai, ai, ai Ai caramba, pega, pega, pega Peguei Ai, 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 tomara que Ai não, ai não, ai não, ai não Ai, 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 sobe, sobe rápido Nossa Ah não Pixelossauros, eu ia mostrar Um vídeo muito engraçado pra você No meu celular Só que eu derrubei ele na água E agora ele queimou Ai, caramba, agora eu tô pra... Que? Peraí, galerinha Tem alguma coisa aqui Ai, não, eu não acredito Começou Começou, olha lá Ih É... Que? Você é o ET da música Peraí Ah Ih, ele tá dançando igualzinho na música Caraca Caraca Que da hora Será que... Ah não Não, não, não Não vou nem ver Pera Não, não Pega a espada Eu não vou nem ver Já vi aqui no meu esconderijo secreto Pega a espada Volta aqui pro mundo E... E já era Não, não, não Não vou nem fazer pergunta Eu só vou derrotar Eu cansei Esses monstros aí Tudo do mal Ah, eu não vou nem ver Nem perguntar Com certeza Esse daí ia me atacar Uma hora ou outra Ele ia me atacar E eu ia morrer Com certeza É... Mas, peraí Ah, ele não parecia tão... Tão do mal Até porque Ele só tava dançando E... Ai, não Eu matei Um ET Dançarino Do bem Ah, ah, ah Ai, caramba E agora Pera Será que essa era a casa dele? Ah, então Pera E... Eu acho que eu vou Entrar dentro da casa dele Pra ver pelo menos Como que era Ai, caramba E agora Ai, pera Eu tenho que falar isso Pro Pixelossauros Oh, Pixelossauros Eu acabei de matar Sem querer Não, na verdade Não foi sem querer, né Eu achei que ele era do mal É... O ETzinho da música Sim Ai, você não sabe Que música que é Porque o meu celular queimou Ai Depois eu te explico tudo Agora eu preciso Entrar na casa do ET Ai, depois eu te explico Quem é esse ET, tá? Ai, caramba Pixelossauros Tudo cabeção Não sabe de nada Não fica... Pixelossauros não tem celular Ai, ele não sabe de nada Das atualizações da internet Pera Que... Hã? Ah, não Tem um parkour aqui Isso não é legal Ai, eu vou tentar fazer Mas... Eu não sou muito bom em parkour Ai, tá Eu tô me dando bem Pelo menos Ai, ai Eu caí Calma É aqui Volta Agora vai Foi Agora vai Não Nossa Quase baixei minha perna Ai, caramba Ai, eu sou muito ruim em parkour Calma Ai, galerinha Tem um... Por que alguém faz um parkour Dentro de uma casa? E peraí Não é uma casa isso daqui Isso daqui é um... É um ET É um ET da música gigante Caraca Que louco Caramba Eu quero muito saber o que tem lá em cima Na cabeça dele Deve ter alguma coisa muito louca Porque Esse ET dançarino é muito engraçado E muito... Ai, caramba Se eu conseguisse fazer esse parkour Eu ia poder ver o que tem lá em cima Na cabeça dele Só que eu sou muito ruim no parkour Agora eu acerto Ai, pronto E eu consegui Ah, não Ai, eu consegui a primeira fase do parkour E agora me dificultou mais ainda Pera, agora vai Ai, caramba Eu tô bom Eu tô bom Ih, não tô bom não Pera Agora vai Agora vai Agora vai Ah Pera Agora Agora eu vou fazer isso tudo de uma vez Ó Aqui 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 Ai, errei Ai, quase caí Nossa, quase caí lá embaixo de novo Pera Agora vai Agora vai Aqui, aqui Ai, caramba Eu sou um cabeção mesmo Pera, galerinha Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Ih 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 Não dá Aqui no lugar ali não dá Não dá Eu tenho certeza que não É impossível Aqui, ó Consegui Pera Ai, caramba Vai, vai, vai Eu não posso errar agora Eu não posso errar agora Ai Ah, não Não Caramba Eu não acredito Ai, 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 ai Eu caí na Quase Nossa, eu caí quase tudo inteiro aqui Pera, volta, volta Aqui Agora vai Agora eu não posso errar Eu não posso errar agora Ih Ai Ih Eu tô ficando bravo Ai, eu tô quase desistindo de subir Aqui Aqui em cima Dessa Pera Agora vai Agora vai Não Agora Eu sou o rei do parkour Galerinha Que vergonha que eu tô passando aqui Eu sou o rei do parkour Eu não posso errar Ai, eu não sou nada do parkour Eu não sei fazer parkour Eu sou muito ruim Ai, caramba Ai, agora eu vou fazer tudo de uma vez Ó, ó, ó Ai, caramba Que parkour difícil Quem que mora numa casa Que feita de parkour Ai, caramba Que casa Louca Pera Agora vai Ó Aqui foi Aqui foi Aqui foi Agora vai Ai, foi Ai, foi 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 Tá quase Consegui Eu consegui Eu tô na cabeça dele E Eu não acredito Tem um monte de ETzinho dançarino aqui E pera Deixa eu guardar essa espada Porque eu sei que eles são do bem Eles não tão me atacando E olha que legal, galerinha Todo mundo dançando E rebolando a cabeça Igual no clipe Pera aí É E galerinha Eu acho que esse foi o vídeo Agora eu vou curtir aqui Com meus ETs dançarinos E eles são bem pequenininhos Que legais É muito fofinho esses ETs E agora eu vou dançar com esses ETs Então Sol na caixa, DJ Aê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá-me tu cozida Ah Ei Dá-me tu cozida Ah Ei Dá-me tu cozida Ah Ah Ah